Máximo respeito C.J. Querer Carrega a putarela no pé Ela já traficou e depois ela me mamou Vai sentar pra bandido que os menós já penetrou Pra todas as mina que tá passando mal Um minuto de silêncio respira Calma, respire, toma Ae todos nos cantos, todos nos lados de São Paulo Quem toca é Ele Baixa nos fluxos, sobe o charia Baixa nos fluxos, sobe o charia